NG É o bruxo Não devias ter feito isso comigo, irmão Ai Das-me a fazer pensar cenas que eu não quero Lembrar coisas que eu não quero Mas tinha que ser Cut Yeah Amanhã pode ser meu último dia da vida Então essa é minha carta despedida Sentida que a teu vaso sem avisar Antes eu criei a pessoa nesses que eu Muito agradeço pelos momentos que tiveste Do meu lago sei que eu sou difícil Eu sou complicado Porque quero tudo do meu jeito Eu sou rebelde, culpado Pensa em mim Pensa em nós Pensa no people que eu toquei Pensa no people que ajudei Pensa no NGA Pensa no pouco que eu fiz Ou no que eu podia ter feito Pensa em mim com algum respeito E guarda isso no teu bem E assim eu continuo vivo Diz que eu era criança Me encerrava um fraco sem motivo Mata um gajo positivo Diz ao vivo ou confio do nada Mas sempre de cabeça erguida Que o talento me deu comida Retrovou a minha vida E que Deus tem um lugar Para mim no paraíso Sempre da minha continuo vivo É só isso que eu preciso Pensa no people Ou vê se eu só vivesse em mim E assim quando eu morrer Pensa no people Pensa no people Pensa no people Ou vê se eu só vivesse em mim E assim quando eu morrer Pensa no people Continuo a fim Pensa no people Me negara Meu orgulho de ir Meu melhor amigo Eterção é o meu futuro Júnior Eu estou sempre contigo Bem-vindo Minha alegria Pura Sofia Minha mandada Volta Suprema Até morrer E soltava-se a amizade Eu te lido Meu papo Jesus Cristo Companhia Linha tiva Minha casa Pra que linda Minha rainha Eu sou de asso obrigado Moleque Cantes morro Filho Deus comigo relaxada Abençoada Rap é minha salvação Vocês sim inspiração Plé campanha e meus irãos Todos meus carros tão longe do chão Inveja é motivação Sucesso sem rádio ou televisão É possível digo que sim Mesmo que o mundo me diga que não Ponho uma flor no meu caixão Chora quando pensas em mim Mas ponho isso na tua cabeça Meu legato não chega ao fim Tempo pode ter partido E ido para debaixo do chão Eu continuo do tal lado Num tom dos ouvidos Tão no coração Enquanto as orcas do bater Vou ver se o som e vence em mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Enquanto as orcas do bater Ofenço o som e vence em mim Ofenço o som e vence em mim Ofenço o som e vence em mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Eu vou dentro de ti Eu vou dentro de ti Eu vou dentro de ti